E chegou mais uma novidade aqui na nossa loja, o balde quadrado com rodinha da Super Pro Betanin. E eu vou mostrar para vocês aí como que ele é. Esse é um lançamento. O pessoal está gostando bastante desse MOP. Ele vem com dois refil para você fazer a limpeza geral. Refil de microfibra. Esse daqui é o suporte para colocar, para segurar o refil. Aqui vem as quatro rodinhas que você coloca embaixo do balde. E aqui o balde quadrado. Ele vem com o cesto de inox reforçado. Também vem com esse eixo aqui para fazer o enxague do refil. Também ele vem com um dispenser. Esse dispenser aqui é para você colocar o produto. Coloca o produto aqui e deixa ele fixado no MOP. Para quando você for fazer a limpeza, você não precisa estar carregando os produtos em galão. E esse daqui é o cabo. Coloca o suporte. E ele tem essa parte vermelha aqui, que para baixo você libera ele, que ele vai fazer o movimento rotatório. E para cima ele vai travar. E já vou colocar as rodinhas para vocês verem como que ele é. Olha como ficou. Bem resistente, bem legal, bem bonito. É mais um lançamento da Super Pro Betanin. E agora eu vou colocar as rodinhas.